A confusão começou com uma rinha de galo, como você mesmo lembrou, um crime que infelizmente ainda é muito comum aqui na região. Nessa situação, estavam várias pessoas apostando ali nessa rinha de galo, quando a confusão entre as pessoas começou. E aí, nessa situação toda, um homem foi atingido por quatro tiros, morreu no local. Outros dois também foram baleados. Um está internado em estado grave, correndo ainda risco de morte. O outro homem já passa bem, mas enfim, grande confusão que aconteceu então dentro de uma casa, em realeza. A polícia foi chamada, descobriu então que ali acontecia a rinha de galo há muito tempo. E olha, a pessoa que atirou ainda não foi encontrada, ninguém foi preso até agora. Um homem permanece então ainda correndo risco de morte em um hospital da cidade. Outro já foi liberado e a morte então, desse homem que você pode ver nas imagens, acabou com uma grande confusão aí, em realeza.